Uma das coisas mais incríveis é quando um fato que a gente já conhece, coisas que a gente vivencia sempre, fatos que a gente já viu, são mostrados para a gente com um novo olhar, trazem uma nova cor, uma nova dimensão. Essas fotos que vocês estão vendo aí, desses nascimentos lindos vistos sob uma nova ótica, são registros feitos por fotógrafos que se especializaram em registrar o momento do parto. Esse momento de dor, emoção e muito amor. Todos os anos tem um prêmio que acontece, é um prêmio internacional que se chama Birth Becomes Her, que elege as melhores fotografias de nascimentos de bebês. Os organizadores desse prêmio resumem bem o que ele significa. Acreditamos que essas imagens valem a pena serem vistas e celebradas. Acreditamos que a maternidade e o corpo feminino não devem ser censurados. Esse momento é um momento que a família quer sempre relembrar, é um registro muito importante para quem está vindo à vida e para quem está celebrando ao redor. De qualquer forma, a gente sabe que esse momento é marcante, mas poder ter esses registros para sempre pode fazer a diferença. Dar à luz é um momento sublime para todas as mulheres. Nós somos privilegiadas por ter esse momento. E realmente, após esse acontecimento, a vida da gente se transforma. Então, nada melhor do que a gente ter o registro desse antes e depois e desse ser maravilhoso que vai iluminar nossas vidas. E aí Legenda Adriana Zanotto